Vai te encontrar, bebê, vai pegar no teu copo. Não é como entrar, é louco duro, não faz isso. Ninguém pode pegar o teu copo pra beber? Não. O meu copo você vai pegar, bebê. Fica com o copo, leva. É melhor, já não vai receber. Não sei se você mete o que é no lábio, sabe que tem veneno do lábio? Ele mete no lábio, dá um golo no teu copo, o que é cair no copo. A veneno do lábio? Sim, mete no lábio, ele quando pegar o copo, dá um golo, o veneno vai cair. Depois de você dar um golo, duas semanas, uma semana, para, acho. Nunca vi esse filme do Batman, onde aquele ui vai beijar o Mamboa, Mamboa lhe dá beijar e depois puxa seu saco. O feitiço não bateu no lábio dele. Isso na vida real acontece. Oh, olha o fly. Não acontece? Você brinca muito. Acontece, velho. Olha, isso, velho. Acontece. Mete isso um fudido. Já viste essa cena na vida real, o veneno do lábio? Já. Não é só no filme? Uhum. E tu falas que é... O mocharamarró assim? O veneno do lábio. Do garfo. O veneno do garfo? Oh, meu, tem quantos venenos. Eles meteram no garfo. Uhum. Já vê, né? Uhum. Trouxeram o garfo, não tem que acreditar, seu garfo no guardanapo. Né? Lá, no guardanapo, pá. Uhum. Outra levantou. E porque o garfo caiu, pediu para trocar o garfo. Foram lavar o garfo. Não trocaram. Foram lavar. Quando trouxeram o garfo, ele papou com ele. Depois só viram já, quando dá essa espuma na boca, no mesmo dia. Sim. Quando lhe levaram, é veneno. Estavas lá? Era puto. Me contaram também, na minha mãe. Também é que me contasse, mal. Uhum. Pá, realmente. E diz uma coisa. Isso é que dizem, todo cuidado é pouco. Você pode ter cuidado, mas é pouco ainda. Uhum. Uhum. Pode ter muito cuidado, mas ainda é pouco. Por causa desses mal. Fla, Fla podcast. Fla podcast. Tchau, tchau.